Esse canal aqui é pra gente, na maioria das vezes, analisar, através de opinião, informar, quando a gente tiver alguma informação legal, porque às vezes o pessoal fica na ansiedade, informa, às vezes não tem nada pra falar, mas às vezes também é pra gente contar histórias, né? E o Atlético, ele vive um momento legal pra se contar histórias. Eu acho que existem histórias incríveis dentro do elenco do Atlético. Por exemplo, a história do Pablo, de ir e voltar, e a relação toda que ele tem com o clube. A história do Fernandinho, meu Deus, o que é a história do Fernandinho? A história que a gente vem vivendo com o vento, de um goleiro muito jovem, que já assume o gol da seleção brasileira principal, pelo menos em uma data FIFA tão expressiva, com amistosos tão importantes, mas tudo que ele vem fazendo pelo Atlético também. Mas talvez as histórias que eu quero falar aqui, até de forma unificada, não sejam tão vitoriosas quanto essas histórias, não tenham alcançado o nível de sucesso ainda dessas histórias, mas eu acho que é uma dupla que construiu algo muito legal, vestindo a camisa do clube, e uma dupla que tem uma história meio que parecida, né? dentro do Atlético, e finalmente eu acho que a gente chega numa temporada que a gente olha para os dois, e a gente entende que são dois dos principais jogadores do Atlético. Que é a história de Eric e de Christian. São histórias, assim, que se encontraram em 2020, né? Quando você teve aquele desmanche todo do elenco do Atlético, com mais de 15, 16 jogadores, deixando a equipe, e o Atlético com um elenco muito jovem ali, promove o Christian depois de poucas boas partidas no Campeonato Paranense. O técnico Dorival Júnior já quer contar com o Christian, o Eric já vinha no elenco desde a temporada passada, joga um bom estadual em 2019, se eu não me engano, aí chega no Campeonato Brasileiro, vira uma peça ali no elenco, em alguns momentos falaram até que é seu substituto, do Bruno Guimarães, depois a gente pôde perceber que de característica acaba não tendo muita coisa a ver, mas a partir de 2020 eles se encontram e vivem muitas coisas juntas no Atlético, né? E eles têm em comum até uma certa inconstância de jogadores que viveram seus altos e baixos. Em 2020 você teve o Christian assumindo a posição titular como o segundo volante naquela reta final, e uma arrancada muito expressiva do Atlético no Campeonato Brasileiro, saindo da zona de rebaixamento, quase indo para a Libertadores. Aí você teve o Eric começando aquela temporada de 2020, mas também não conseguindo manter. Aí em 2021 começa o Christian e termina o Eric, porque o Christian se machuca ali, aí Eric e Cittadini viram a dupla de volantes da reta final da temporada, mas o Christian também tem um momento muito bom com o Antônio, é muito importante naquela construção de título da Copa Sul-Americana naquele jogo contra a LDU. E o Eric também tem uma reta final de competição ali brilhante, levando em consideração os jogos contra o Penharol, a própria final contra o Bragantino, de um nível muito alto do Eric depois da saída do Richard. Aí em 2022 você tem temporadas inconstantes dos dois, até isso eles têm em comum, né? Acho que ali com o Filipão nenhum conseguiu falar mais alto, o Christian até que começa bem, mas depois se machuca, o Eric fica naquele entra e sai do time com o Hugo Moura. Em 2023 eu acho que os dois voltam a falar mais alto, temporadas onde os dois tiveram a melhor temporada da carreira em relação a números de gols, a números de assistência, e você teve ali um Eric fazendo um primeiro semestre incrível, o Christian vivendo dois, três meses ali também, do seu melhor momento na carreira e se machucando. Aí você teve a queda de desempenho do Eric, o Christian se machucando e mal conseguindo terminar a temporada, então ufa, né? Olha quanta coisa esses dois acabaram passando, olha quanta coisa esses dois querendo ou não acabaram também conquistando com a camisa do clube, o Eric campeão de Copa do Brasil, o Christian campeão de Copa Sul-Americana, os dois finalistas de Copa Sul-Americana em 2021, os dois finalistas de Libertadores, então assim, disputaram outra edição de Libertadores com a camisa do clube, então tem uma vivência muito grande, tem uma identificação muito grande com o Atlético, e acho que todo mundo apostou que em algum momento essa titularidade de ambos e essa relevância de ambos chegaria, sabe? Porque a gente tem ali muito tempo batendo na tecla, né? Eu lembro que desde 2020 que em algum momento o Eduardo Barros, ele acaba criando um losango ali com o Ellington, o primeiro homem, aí você teve Eric pela direita, Christian pela esquerda, e o Cittadini mais à frente, em quatro volantes ali, você tem a expectativa desses dois, fazendo parte do time titular do Atlético, só que vem de verdade em 2024, acho que é até um recado pra gente ter paciência com os jogadores da base do Atlético, com os jogadores que estão nesse processo de transição, às vezes demora, às vezes o tempo do jogador é um pouquinho maior mesmo, e o tempo do Eric e o tempo do Christian parece que chegou. E é muito interessante a gente ver o impacto desses caras, primeiro num setor muito relevante, né? A gente sabe que o meio campo é o principal setor do Atlético, a gente sabe que o meio campo é o setor mais protagonista do clube, e muito pela influência desses dois, né? Óbvio que Fernandinho e Luiz Apelli também compõem muito bem o setor, mas você tem o Eric sendo responsável até pelo maior compromisso defensivo desse meio campo, não vou falar que é um cão de guarda, muito pelo contrário, acho que é um primeiro volante, ou um segundo volante com obrigações defensivas, com muitas ferramentas de chegar à frente, de pisar na área, de infiltrar, de surpreender, de finalizar. O Eric é muito bom nesse, assim, nesse quebra-sistema, o sistema todo ali bem definido, o Eric aparece e surpreende a defesa adversária, e é um cara com boa noção de cobertura, boa noção de cobrir transições, e é muito importante para o Atlético ter o Eric de novo, porque eu acho que o Eric é esse fator surpreendente, um fator decisivo em muitos momentos, um jogador que tem gol, então assim, para o Atlético ali, além de ser uma liderança cada vez mais consolidada no grupo, é um jogador que parece que tem total condição de fazer mais uma temporada muito acima da média, e até de alguma maneira justificando tudo que o Eric viveu nos últimos meses em relação a propostas, um Eric que recebeu a proposta do Corinthians, recebeu a proposta do Inter, enfim, um Eric que acabou sendo bastante, como se fala, assediado, podemos dizer assim, pelas outras equipes, mas um Eric em boa forma é um dos melhores volantes do Brasil, e o Christian, eu acho até melhor, assim, todo mundo sabe, a admiração que eu tenho em relação ao Christian, até tem um quadril ali do Christian, eu tenho que transformar aqueles quadrinhos em os quadrinhos mais visíveis, cara, porque a luz aqui do estúdio acaba focando muito em mim, e não chega ali, mas, eu estou pensando em trocar essas fotos também, cara, quero botar uma foto do Zapélia, mas assim, pelo que a gente acredita de futebol é importante, quero botar a foto de outros ídolos que eu tenho ali do futebol também, que eu acho que, que eu acho que ficaria legal também, mas falando sobre o Christian, cara, um jogador que deixou a volância, né, porque a gente podia muito bem ter uma dupla de volantes com o Eric e com o Christian, mas um jogador que deixa a volância, parte para virar um meia, um meia muito diferente de tudo que a gente tem hoje no futebol brasileiro, se você me perguntar, ah, Thiago, o Christian, o Christian lembra muito o Dela Cruz, cara, que acaba de chegar no futebol brasileiro do Flamengo, assim, eu estou falando que o Christian é melhor que o Dela Cruz, mas o Christian lembra o Dela Cruz em relação à intensidade, um cara que está participando do jogo a todo momento, um cara que tem uma velocidade de raciocínio muito grande, é um cara que povoa muito bem o campo, mas está toda hora participando, tem facilidade de participar das mais diversas fases do jogo, um cara que tem bom chute de média e longa distância, um cara que pisa na área muito bem, tem essa noção de gol também, muito apurado, que eu acho importante, a gente não ter só gol nos atacantes, mas ter gol quem vem de trás, um cara que eu acho que se entende muito bem ali com a dupla dele, que é o Zappelli, porque também é muito criativo, é talentoso, e o Christian também tem um jogo silencioso que eu gosto, um jogo que nem sempre precisa aparecer, ouve para ser chamado a atenção, por exemplo, no jogo contra o Operário, o último jogo, o lance do pênalti do Eric, é o Christian que faz o desarme, é o Christian que aparece na frente para tabelar, aí depois eu tweeto isso, o pessoal fala, mas o Christian nem apareceu, sendo que o Christian ajudou na construção da jogada inteira, um jogador que, acho que se dá muito bem perto da área, mas se precisar dar dois passinhos para trás, para ajudar a competir, para ajudar a brigar, também sabe que tem um bom senso de decisão, com os importantíssimos em Sul-Americana, com os importantes libertadores, então assim, outro jogadoraço, outro jogadoraço, jogadoraço, então o tempo sorriu para a gente nessa questão de Christian, e também em relação ao Eric, o tempo deixou muito claro que o Atlético, assim, valeu a pena esperar, podemos dizer assim, e acho que hoje a gente tem um meio campo completo, um meio campo de muita qualidade, o meio campo que tem duas formiguinhas ali, dois motorzinhos, que naturalmente vão nos ajudar muito ao longo da temporada, valeu pessoal, tamo junto, é nóis. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,